Música Salve galera do ALF Drone Estamos indo para Seropédica Mais uma grande missão né Fila? Mais uma grande missão Fazer fotos e filmagens aéreas do galpão da Brasilite Brasilite Mais uma obra realizada pela nossa parceira A Segil Construtora E essa obra parece grandiosa né Flávio? Vamos fazer um acompanhamento dessa obra E você vai ficar acompanhando isso Através do nosso site, nosso blog, Facebook, Instagram Está tudo aqui embaixo, siga a gente aí galera Já é consolidada essa parceria com a Segil, bacana Segunda construção já Segunda construção já com a Segil A gente quer agradecer aqui ao nosso amigo Laí A todos os engenheiros da Segil Muito obrigado pela confiança Pela credibilidade depositada no ALF Drone E vamos que vamos né Flávio? É isso aí, próximo passo Chegar agora a Seropédica tranquilamente É isso aí galera Vamos que vamos! Bem, estamos agora Olha, dois quilômetros conseguimos fazer a volta Como vocês estão vendo aí Cara, que rolêzinho pra fazer um contorno hein Dois quilômetros de erro Porque não tem uma entrada pra voltar No Rio de Janeiro, ainda não tá pronta A estrada que a gente tá é a pista nova da... Acessa Dutra, né, pra... Acessa Dutra, né, pra... Acessa Dutra, né, pra... Acessa Dutra, né, pra... Barco Metropolitano Barco Metropolitano Aí quem vem de Caxias pra cá Não tem o acesso a... A Dutra Em direção ao Rio de Janeiro Só pra direção de São Paulo Então se liga aí no ALF Drone Estamos chegando galera Uns 10 minutinhos A gente vai mostrar aí Essa obra que a gente vai tá fazendo a filmagem aérea pra vocês Beija já! Cheguei a Dutra, sentido Rio Tá, deixa eu ver Deixa eu avisar, peraí Você tava no arco... É claro É, eu tava no arco metropolitano Saí do arco e entrei No... Na Dutra, sentido Rio de Janeiro E aí? É galera Eu tô indo pelo que me falaram Tô certo O negócio é que o retorno é longe Só isso Mas vambora Vão nessa Salve galera Chegamos na obra Né, tô indo aí na obra Só que parece que uma coisa deu errado Né, parece que eles não querem Que... Alguma parte aqui dos engenheiros não querem Que pelo menos hoje Né, por hoje Não sejam feitas as imagens, as fotos Aéreas e terrestres Vamos aguardar aí o desenrolar da situação E... A gente despencou o mundo inteiro pra chegar aqui e descobrir que não pode filmar Não pode fotografar, fazer o nosso trabalho É desanimador Mas... É apenas desanimador Mas vamos desanimar não Vamos aguardar o desenrolar da história aí Querido Alô Valeu Você desculpa aí, eu tava meio... E aí? Vambora pegar o... O capacete Vambora Pequena Vambora Pequena Vambora Pequena Música Salve galera, Alfidrone, obra da Segil, aqui em Seropédica, enorme, uma obra bonita, bem feita e é claro, com a marca Segil, né Flávio? É isso aí, aqui é o Galvão da Brasilite e a nossa missão foi fazer a filmagem e aérea e terrestre e fotos, dá uma olhada aí. Música 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 Compartilhe, curta o nosso Facebook e até a próxima galera. Música 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 Música